Gratidão é a palavra chave pra tudo Hoje nós vivemos dentro de um mundo Onde falta amor, onde o povo quer dor Ontem conversei com Deus, pedi pra Ele me dar proteção Só Ele sabe do meu coração Oh não, coisas boas tão pra acontecer Sei que todos nós vamos vencer Eu vi humilhado sendo exaltado Eu sou aquele abençoado de fato Coisas boas tão pra acontecer Sei que todos nós vamos vencer Eu vi humilhado sendo exaltado Eu sou aquele abençoado de fato Eu vi humilhado sendo exaltado Eu sou aquele abençoado de fato Gratidão é a palavra-chave pra tudo Hoje nós vivemos dentro do mundo Onde falta amor, onde o povo quer dor Ontem conversei com Deus, pedi pra Ele me dar proteção Só Ele sabe do meu coração, ou não Coisas boas tão pra acontecer, sei que todos nós vamos vencer Eu vi humilhado, sendo exaltado, eu sou aquele abençoado de fato Coisas boas tão pra acontecer, sei que todos nós vamos vencer Eu vi humilhado, sendo exaltado, eu sou aquele abençoado de fato Uuuh, uuh, uuh Plus, eu sou aquele abençoado de fato Uuuuh, uuh... Uuuuh, uuh... Uuuuh... Restore Love Fuck